Nelson Taborta de Deus vive na área rural de Quitandinha. Para manter a família, ele se divide entre a prestação de serviços a terceiros e os cuidados com a propriedade. Em 2021, ele recebeu a visita dos extensionistas do IDR Paraná e passou a ser beneficiado pelo programa Nossa Gente. Nelson recebeu R$ 3.000 e, com esse recurso, construiu um banheiro anexo à casa, uma horta, um galinheiro, comprou aves de postura, porcos, coelhos e perus. A Renata veio aqui e mostrou o programa para nós e não tinha renda. Ana, banheiro, terminei. Ela chegou aqui, mandou o dinheiro para mim. Eu peguei três parcelas de R$ 1.000 e investi na propriedade. Peguei e comprei o frio, que a gente mata um pouco, tem que pôr no frio, se for derreter, não é fácil, né? O produtor passou a ter uma renda extra com a venda de ovos e suínos na vizinhança e também plantou feijão, produzindo alimento para o seu próprio consumo. A gente faz a primeira visita, um diagnóstico da família, o que ela precisa, o que ela deseja, quais as habilidades que ela tem, como aqui o seu Taborda tinha habilidade com terra, com plantação, com animais. E após isso a gente faz a adesão no processo, ao programa e daí a gente pede liberação de uma parcela, a parcela é liberada. A gente repassa, eles retiram o dinheiro, aplicam o dinheiro. Aí nós retornamos na família para ver se ela realmente aplicou o dinheiro de forma correta, naquilo que se foi proposto. Daí liberam as próximas parcelas e assim até a última parcela. Então aqui a gente vê que o dinheiro foi bem aplicado, o programa deu resultado, então a gente se sente bem satisfeito em ver a família satisfeita. É com ações pontuais como esta que a extensão rural dá esperança de dias melhores para famílias rurais. Tem porco, tem peru, tem galinha, coelho, cachorro também tem. Um, um, um! Um, um, um! Tchau.